Essa sobremesa é uma delícia, muito rápida. Misturou, bateu e está pronta. O recipiente adiciona em uma caixinha de leite condensado. Uma caixinha de creme de leite. 50 ml de suco de limão. Agora é só mexer. Pessoal, já vai deixando nos comentários da cidade onde você está assistindo esse vídeo. Para que eu possa te mandar um grande abraço. A receita rende bastante, mas se você quiser duplicar os ingredientes, pode ficar à vontade. Já está gostando dessa sobremesa? Então vai deixando aquele amei. E compartilhe esse vídeo para todos aprenderem a fazer essa receita. Eu estou utilizando o biscoito Amoré. Eu acho muito gostoso e muito mais em conta que os outros biscoitos. Para essa receita eu utilizei dois pacotes. Tirei a metade, a outra metade dentro do pacote mesmo, quebrei ele todo. E aí, o que você acha? Biscoito mesmo ou bolacha? Deixe nos comentários, mas sem discussão, hein? Agora, pegue a mistura e despeje todo o biscoito quebrado dentro. Vamos voltar a mexer novamente. Queria mandar um grande abraço para a nossa seguidora, Maurelisa, de Cuiabá, Mato Grosso. Um grande abraço e um beijo para toda a sua família. Em uma travessa, agora eu vou adicionar um pouco dessa mistura. Se vocês quiserem fazer em taça, também tem como. Taça, copo, fica da sua preferência. Em um recipiente, adicione leite para poder mergulhar os seus biscoitos. Agora é só adicionar e fazer uma base. Você já fez sobremesa em casa? Essa sobremesa é muito comum fazer com Oreo, mas eu prefiro com a Amoré. Pelo contra do preço e também do gosto, pessoal. Agora vamos vir com essa mistura, cobrindo toda a camada de biscoito. Com essa quantidade dessa mistura, não vai ter como cobrir a segunda camada de biscoito. Então, se você preferir, faça mais. Mas, sinceramente, assim para mim ficou perfeito. Quais tipos de receitas vocês preferem? Salgada ou doce? Ou do modo que está sendo aplicada? Um dia salgada, um dia doce. Se você tem alguma dica de receita para me fazer, deixe aqui nos comentários que estarei trazendo no próximo vídeo. Repita o processo de passar os biscoitos no leite para fazer a segunda camada. Queria estar agradecendo a todo mundo que curtiu, compartilhou, comentou no último vídeo do pudim de maracujá, que ficou também uma delícia, pessoal. Se você ainda não viu, corre lá e não perca essa receita. Pessoal, eu duvido você comer só um pedaço dessa delícia. Fica irresistível. Muito bom, pessoal. Cremoso, saboroso e tudo de bom. Até a próxima. Fui.